Eu não fiz nada, vieram provocar Eu não fiz nada, vieram me buscar Eu não fiz nada, vieram pra levar Eu não fiz nada, vieram e vão levar Eu nunca existo, ainda tava quieto E armastei mal, tocaste no peito Pra humilhar, mas não leva o jeito E se não sabes o que é ser mal, vou te dar o conceito Mas baler tua casa só tem uma cadeira Tua conta tá cheia, mais cheia de poeira Tua filha, tua filha Ou será que o Adip empurrou aquela merli? Nem gati Alice, pegue e reze Deus aqui vai ouvir essas preces Depois desse som vem só soubesse Rap é piada, bala é só da net Tu queres uma moça, deu família A mão, teu pai pegou a roda tua mãe Cês não fodem, tão a dar o cu Então don't try to fuck with my mind Esse ano eu vou pro Halloween Enquanto a cara é a cara do teu pai Não venhas foder com a minha clique Vou foder com a vida dos teus pais Seu velho tá perdido na desgraça Sem sucesso, refugio é a cachaça Alcoolismo entrou na tua casa Sou tu a fazer o que o Bizzy quer que eu faça A ilha que há muito tempo já se foi Mas se brincar, vou te mandar pro mesmo sítio Pro mesmo ciclo, mesmo orifício Onde enfio opiniões Isso é arte, ataque fora da Disney Barras, traz animações Isso é arte, ataque porque eu sou um selo morrendo Procurei muito, não ando longe Eu não fiz nada, vieram pra levar Eu não fiz nada, vieram provocar Eu não fiz nada, vieram pra levar Eu não fiz Seu pai fazem filhos com ross, combinaram? É de família, bro Falas do mesmo carro há anos Enquanto eu vou no terceiro, bro Fala do que quiseres nos sons Eu tenho tudo em dobro, bro Estou do hate, feel the on Deve ser a barra daquele show Edson, para de morder, depois assopre Ser comportamento para rádios Eu já vi que te faltam uns colhão Provoca, espada, posa, bafo, caso Vocês todos tão no mau banzelo E eu vou piorar o vosso estado É que lá tá a cara do calça é mais pesada Que esse teu corte descoordenado Esse teu ataque não é decisivo Falta algo pra bateres comigo Não gostei da propaganda contra as drogas Vão matar o Emana criativo Emana é meu drogado favorito Um beijo pra ti e pra tu assista Rita Teus amigos fodem a tua irmã Mas não fui eu que te dei essa dica Tranca a porta e corta o pulso Vai pro Jimmy como muito Contigo não quero assunto Preto Show já falou tudo Não aceitaram a realidade disso Quando a crise pra eles apertou Não aceitaram que não tem o mesmo Que essa porra do país mudou Não aceitaram quando o caldo para Todos os vossos velhos entornou E as bolas que esse grupo tinha Mano, quando a Carla Prata se eu levou Exato, a imaginação é fértil Planta só juízo pra decolher Basta a mente extra apertar no book E ver se larga as drogas lá, mas é A de Manafim não foda os homens E eu pensava que era só mulheres Foda os homens por 500 euros Mano, venha eu voto oferecer Gariam garita na track Miggas better show respect Façam venha o vosso mestre E se quiserem fazer frente Venham com algo mais do que quente Essa merda tem dono porra Essa merda tem dono porra E é nas caçam E o pardo os caçam Cheitas caçam Mas a porra da savana continua a ter dono E quando o bando chega não é pra ninguém mano Se quiserem esse mano pode chegar até oito YF Dois pra cada um Gual aerei Eu familia Eu familia Aplausos